Fala galera, beleza? MNESH aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal de 2022. Na verdade é o primeiro que eu tô gravando porque já saiu um vídeo que eu tirei, que eu gravei ali durante as férias, uma semaninha ali que eu tirei de férias, férias merecidas e tudo mais. Então esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2022. Feliz ano novo aí pra vocês. Um 2022 repleto aí de realizações. Saiba que eu gosto demais de vocês e esperem muito trabalho, muitas mudanças pra melhor, obviamente, aqui no canal. Com muito mais coisas, muito mais enredos com spoilers, muito mais vídeos, melhores trabalhados porque vem muita novidade por aí. Então, feliz ano novo pra vocês, tá bom? Comenta aí, quero saber o que vocês estão jogando aí nessa virada, nesse início de ano. Tô jogando Assassin's Creed Valhalla, tá muito da hora, tô curtindo demais. Aproveitei essa uma semaninha de férias aí pra jogar e comentem aí como foi a virada de vocês, o que você espera do canal pra esse ano. Inclusive, já deixa aquele like, é um cliquezinho, não custa nada lembrar vocês. E se inscreve no canal pra começar o ano chegando uma enxurrada de vídeos aqui pra vocês. Dito isso, bora começar o que nós esperamos ou o que nós queremos ou o que vai ter de Resident Evil em 2022. Primeiramente, eu espero a DLC do Resident Evil Village tão prometida. O Resident Evil Village, pra quem não sabe, foi lançado no meio do ano passado, fez um baita sucesso, tanto em críticas quanto em vendas também, eu já disse a minha opinião, mas não vem muito ao caso aqui, porque eu já cansei de comentar ao longo dos vídeos pra vocês. E foi prometido, sim, uma DLC. A Capcom já falou que já está trabalhando nela, mas não revelou praticamente nada até então, mano. É só teorias atrás de teorias, não tem data, não tem teaser, não tem nada. Mas eu já disse pra vocês em teorias que eu espero uma DLC com a Rose ou com o Chris. Eu acho, na minha opinião, vocês podem comentar, se você tiver uma opinião diferente, de que pode ter algum outro personagem. Eu acho que não vai fugir muito da Rose ou do Chris. Faria mais sentido ser esses dois. Se tiver uma Ada ou uma Jill, eu vou ficar muito surpreso, porque eu espero realmente esses dois personagens numa DLC. São os que eu quero, é mais uma opinião minha mesmo, beleza? Número 2, eu espero também um anúncio do Resident Evil 4 Remake ou o anúncio do Resident Evil Code Verônica Remake. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos, assim, pro Resident Evil 4 Remake. Alguns, assim, até com o pé atrás por causa do fiasco do Resident Evil 3 Remake, mas o Resident Evil 4 Remake parece que a Capcom aprendeu, assim, que não se deve deixar essa mina de ouro nas mãos de uma empresa terceirizada. Então, alguns estão com o pé atrás com o lançamento do Resident Evil 4, com medo de tirarem algumas coisas. Mas tem alguns fãs também, e eu me incluo nessa, tá? Que também quero um remake do Code Verônica. Eu acho que não faz muito sentido a Capcom pular, assim, do Resident Evil 3 para o Resident Evil 4, sendo que tem o Code Verônica ali no meio. Eu acredito que fazendo o Resident Evil 4 Code Verônica de uma maneira satisfatória, como foi o Resident Evil 2 Remake, os fãs vão reacender aquela chama, sim, e vão clamar pelo remake do Resident Evil 4. Eu acho que o caminho a ser seguido é mais ou menos esse. Anunciar e fazer, produzir um Resident Evil Code Verônica Remake de grande qualidade, e aí partir para o Resident Evil 4 Remake. Inclusive, quero saber de você aí, qual que você prefere primeiro? Será que é o Code Verônica, e não pular diretamente para o 4? Ou você quer o 4 logo de uma vez, e pula o Code Verônica mesmo, e faz logo do Resident Evil 4, que nós queremos ver o Leon, a Ashley, Salazar e companhia, num motor gráfico melhor? Comenta aí que eu quero saber. Poderemos ter também Resident Evil Revelations 3. Eu já falei para vocês que em alguns daqueles vazamentos, alguns até criminosos, tá? Aquela invasão hacker e tudo mais, e tem outros vazamentos de outras fontes também, falaram do tal Resident Evil Outrage, teve uma confusão toda lá com sendo traduzido de maneira errada, um erro de digitação, teve um bulburinho sobre o Resident Evil Outrage, que todo mundo estava falando que seria protagonizado pela Rebecca Timbers, e ele poderia ser um codinome, digamos assim, do Resident Evil Revelations 3. Eu acredito que é muito bem-vindo, tá? Eu gosto da série Revelations, gosto mais do 2, assim, do que o primeiro, apesar de gostar do primeirão também, mas a série Revelations, ela deve continuar, e ela continuando é mais Resident Evil para a gente. Imagina em um ano só ter jogos de qualidade, tá? Não estou falando para apressar nada e lançar coisas de qualquer jeito, mas imagina um ano com Resident Evil 4 ou Code Verônica Remake e um Revelations 3. Vai ser muito da hora, mano. Eu acredito que a Capcom lançando dois jogos, assim, em um ano de grande qualidade, não sendo lançado de qualquer jeito, com muita qualidade mesmo, os fãs vão ficar, mano, beijando os pés da Capcom, tá ligado? Vai ser, assim, uma reviravolta muito insana, porque ultimamente ela não tem acertado muito. Eu sei que muitos de vocês gostaram do Village, mas se ele tem uma discussão e ele divide os fãs, inclusive eu leio os comentários de vocês e eu sei que muitos compartilham da mesma opinião que a minha, de que ele é um excelente jogo de grande qualidade, mas é um Resident Evil mais ou menos, sabe? Mas voltando ao Revelations 3, pode aparecer em 2022 também. Lá para o final do ano teremos a série de Resident Evil com o Esker e suas filhas. Olha, galera, nós não temos muitas coisas, muitas informações sobre essa série, provavelmente, tá, isso ao meu ver, não vai ser uma série muito vista, muito bem avaliada pelos últimos lançamentos e parcerias que a Capcom fez, como, por exemplo, o Resident Evil, o Bem Vindo a Raccoon City, o filme não foi muito bem em críticas, em público também, a arrecadação. Eu sei que teve um orçamento baixo, então, dependendo da arrecadação, passa muito fácil, justamente por isso. Mas ele não foi muito bem pela crítica, as salas de cinema todo mundo falava que estavam completamente vazias, era um gato pingado aqui ou ali. Teve a série da Netflix também, Infinity Darkness, que fez, até um certo hype ali no início, mas depois todo mundo já esqueceu. Então, o hype para essa nova série com o Esker e suas filhas, que provavelmente vai ser uma história completamente diferente, não canônica, então, a galera não está criando muitas expectativas com relação a isso, não. Eu vou ver quando lançar, vou trazer vídeos para vocês, porque, como um fã e produtor de conteúdo, eu preciso trazer para vocês. Mas eu não estou com hype, não, velho. Poderemos ter também um anúncio de um novo filme. Como assim, Minesh? Novo filme, o Bem Vindo a Raccoon City acabou de lançar, foi repleto de críticas. Como é que a Capcom vai ousar anunciar um novo filme? Calma, eu explico. Calma, eu explico. É o seguinte. Muitos burburinhos, muitas coisas, teorias aí na internet diziam que os produtores queriam lançar dois filmes. Eu não estou dizendo que separar o Resident Evil 1 do 2. Eles fizeram totalmente o contrário e lançaram os dois jogos no mesmo filme, tá ligado? Mas e se o segundo filme de Resident Evil, esse reboot aí, tiver como codinome Bem Vindos à Ilha de Rockford, que seria ali recriar os eventos do Code Verônica, talvez pegando um pouco ali do 3, grande parte do Code Verônica, e inserindo o Resident Evil 4 também. Pode ser interessante. Eu já vi essa teoria em alguns lugares, e talvez pode ser a chance da Capcom mudar a ideia, a nossa percepção de que ela produziu, ou deixou produzir um filme muito ruim, de qualidade muito questionável. Então, produzindo uma sequência boa, no minimamente pé no chão ali, que passaria de ano, sabe? Tirando nota 6 de 10, sabe? Muita gente vai mudar o conceito, vai começar a ver, vai curtir. Então, se ela fazer algo minimamente de boa qualidade ali, sabe? Muita gente vai mudar essa percepção de que a Capcom, fora dos jogos, está criando só coisas ali para encher linguiça, ou para arrecadar de alguma forma. Então, pode ser que ela anuncie uma sequência do Bem-Vindos à Arkham City, que seria Bem-Vindos à Ilha de Rockford. Mas o que vocês acham? Se anunciar, você vai ver, só para ver se a Capcom vai dar a volta por cima, ou está com o pé atrás, assim como eu, por causa da qualidade do último filme. Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Obrigado aí a todos os membros que vão aparecer agora o nome de vocês no final do vídeo. Então, se você chegou até aqui, é porque você curte o canal e se quiser o seu nome, que o seu nome apareça no final de todos os vídeos, pense em se tornar um membro que eu vou bolar algumas coisas a mais para vocês participarem também. Então, no final de todos os vídeos, o nome dos membros, tá bom? Deixa aquele like no vídeo e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau.